liberal não, estou falando da história da ciência, que é do que se trata no HCTE, que é uma das coisas mais fundamentais, mas há partes dessa nossa amada universidade que ainda estão no século XIX talvez, ou talvez algumas entrando no XX, entre uma perspectiva mais fordista, quem sabe fosse até toyotista, enfim, todas péssimas, mas o que eu quero significar é que ainda prevalece a ideia departamental administrativa de uma burocracia não weberiana, mas pré-weberiana, que na verdade não facilita encontros tão fundamentais como esse agora, em que a professora, por exemplo, Mayra, acabou tecendo uma perspectiva dialógica altamente necessária e hoje desesperadoramente necessária. Então aqui já está, enquanto a professora Mayra falava com a sua digital, com o seu percurso, já estava em Piero della Francesca, de algum modo, Leonardo, na própria definição, estava tirando o globo ocular, conversando com uma pessoa, a pessoa morreu, ótimo, ele vai lá, ele mesmo conta, tira o globo ocular e começa a estudar e traz essa questão. O próprio Leonardo dizia, la dolce cosa, que foi a perspectiva criada por Piero della Francesca, na sua perspectiva, de seu tratado matemático, etc, etc. Então o que nós estamos fazendo hoje é aprofundar, de um lado, o Renascimento e aprofundar, por exemplo, aquilo que eu amo mais de perto, são as poéticas da matemática. Eu tenho que falar porque eu estou aqui, mas não falarei de mim, mas falei das minhas paixões, o que fazemos todos a toda hora, a todo momento, porque sem isso é impossível resistir e é impossível criar uma perspectiva republicana daquilo que Spinoza falava, das paixões alegres. porque sem entusiasmo, apesar de termos todas as razões de qualquer entusiasmo que nos falte hoje, é preciso que se coloque o entusiasmo em tudo, as paixões alegres de Spinoza ainda são válidas e ainda nos salvam e temos uma ética Spinoziana que nos apontou justamente para a construção dessa solidez, professora Mayra. O meu interesse maior da participação aqui é das poéticas da matemática. Isso talvez seja para mim uma das questões mais fundamentais, convertido como fui, cada qual a seu modo, pelos fractais já na época dos anos 90, mas sobretudo apaixonado pela matemática de Novalis, em que Novalis, num lindo poema, se não tiver mais Zahlen e Figuras são o clússio de todas as criaturas, então eu quero dizer,